A Comissão Mista apreciou e votou vários processos que tratam de revisão manual de salários dos servidores do Executivo, Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Tribunais de Contas. Matéria do deputado Tales Barreto sobre incremento ao transporte escolar para alunos da rede pública também foi aprovada. Foi uma reivindicação de vários prefeitos, porque eu acho que essa lei permite ser todos os municípios. Obrigado, presidente. Outro processo importante aprovado na Comissão Mista é o que trata de parcelamento maior para pagamento do IPVA. Parlamentares discutiram. Parcelar o IPVA em 10 parcelos para se livrar do desgaste. A matéria é de autoria do vice-presidente da ALEGO, deputado Henrique Arantes. Inscreva-se realmente no canal.